Escoloba-loba! Bom, depois de essa entrada maluca, bem-vindos ao Polygon Pocket. E esse Polygon Pocket vai ser focado no Superman e no universo DC no cinema. Como todo mundo já sabe, esse ano vai ter um filme de Superman, o Man of Steel, e ele já está praticamente pronto. Só faltam algumas finalizações, alguma coisa de efeitos especiais. E quando o filme chega nesse estágio, eles têm o costume lá fora de fazer exibições testes do filme para saber o que as pessoas estão achando. É tipo uma exibição termômetro. Rolou essas exibições testes e o Latino Review apurou um pouco da opinião dessas pessoas que assistiram a essas exibições e publicou no site lá o que as pessoas acharam. Eles falaram que o filme é um filme do Nolan, mas com um visual do Snyder. Bom, podemos chegar à conclusão que teremos um roteiro mais elaborado, porque o Nolan se preocupa com essa parte dos filmes dele, que é o roteiro. E teremos aquele visual do Snyder, aquela estética que o Snyder coloca nos filmes, que é uma coisa meio videoclip, aquelas câmeras lentas, aquela coisa toda que todo mundo já sabe, que todo mundo já viu no trailer de Sparta e Watchmen. Outra coisa que eles falaram também é que o filme é repleto de cenas de ação. Tipo, esqueça o Superman Returns. Esse filme vai ter ação do começo ao fim, o Superman arrebenta em todas elas e você se pergunta, ah, mas nos trailers não mostra, meu Deus! Então, foi uma tática da Warner não mostrar nenhuma cena de ação fodástica nos trailers. Por quê? Porque ela quer que você chegue no cinema e se surpreenda. Ou, Orna, até que enfim! Porque eu detesto, tipo, assistir um filme e todas as melhores cenas estão no trailer. Então parece que a Orna dessa vez aprendeu a lição. Outra coisa que me deixou um pouco preocupado é que a capa do Superman vai ser feita em computação gráfica. Isso já me lembra Spawn. Quem não viu, é um filme baseado no personagem todo de Mark Valene e no filme a capa do Spawn era tudo de computação gráfica. E isso me irritava, me incomodava muito. O trailer, ele causa uma impressão que o filme é muito, vai, digamos assim, intimista. Muita gente comparou o trailer do Superman com o primeiro trailer do Batman Begins, que é muito parecido mesmo. E eles falaram que o clima é totalmente diferente, não tem nada a ver com o Batman Begins. É um filme que respeita o que o Superman é. O Superman não é um personagem depressivo que nem o Batman. É um personagem, sei lá, mais pra cima, digamos assim. Então, eles falaram que o filme não tem essa coisa mais pesada que tem nos filmes do Batman, por exemplo. Essas notícias todas me deixaram muito animado pra ver o filme. E outra notícia que bombou essa semana é que o Christopher Nolan seria responsável pelo universo DC no cinema. E que ele ia trazer o Christian Bale para viver o Batman num filme da Liga. E isso eu achei muito bom, porque, meu, vai ser muito estranho. Imagina, eles vão fazer um filme da Liga com outro ator fazendo o Batman. Ia ser, sei lá, estranho. Esse último Batman fez muito sucesso. Então as pessoas ainda estão com o Christian Bale na cabeça, como o Bruce Wayne. Fazer um filme da Liga com o Christian Bale, de Batman, ia dar continuidade pra aquele universo que já faz sucesso. Então eu acho que foi um acerto enorme da Warner, se isso for realmente verdade. Porque, por enquanto, é tudo rumor. Bom, galera, esse programa bom que a gente vai ficando por aqui. E eu vou pedir um favorzinho pra vocês. Vocês têm aquele amigo que é nerd, que gosta de quadrinhos, que gosta de cinema? Recomende esse canal pra ele, que eu tenho certeza que ele vai gostar. E vocês já sabem, se vocês querem ter mais notícias como essas, e notícias sobre games, tecnologia, cultura pop em geral, não esqueçam de acessar nossa página no Facebook. A página dos Perigonautos no Facebook é atualizada todo dia, a todo momento, a toda hora. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Iasta! Eu vou ficando por aqui. 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 Eu vou ficando por aqui.